Essa noite eu tive um sonho Eu sonhava que você Beijava minha boca Eu tirava sua roupa Eu disse até que enfim Parou de brigar Eu sinto que o poder do amor Tem planos pra nós dois Ficar de bem com tudo Estar junto a cada segundo Eu e você Agora que esse lance é pra valer E o amor é de prevalecer Eu nunca vivi um amor assim Que chegou, tomou conta de mim Agora nessa história Só nós dois Diz que nunca vai me abandonar Que eu prometo nunca te deixar E também te peça Agora é essa o que interessa Só eu e você Diz que nunca vai me abandonar Que eu prometo nunca te deixar E também te peça Agora é essa o que interessa Só eu e você Essa noite eu tive um sonho Eu sonhava que você Beijava minha boca Eu tirava sua roupa Eu disse até que enfim Parou de brigar Eu sinto que o poder do amor Eu sinto que o poder do amor Tem planos pra nós dois Ficar de bem com tudo Estar junto a cada segundo Eu e você Agora que esse lance é pra valer E o amor é de prevalecer Eu nunca vivi um amor assim E chegou, tomou conta de mim Agora nessa história Só nós dois Diz que nunca vai me abandonar Que eu prometo nunca te deixar E também te peça E também te peça E também te peça Só eu e você Eu e você Diz que nunca vai me abandonar Que eu prometo nunca te deixar E também te peça E também te peça Só eu e você Eu e você Diz que nunca vai me abandonar Que eu prometo nunca te deixar E também te peça E também te peça Só eu e você E também te Ira Eu e você Que eu prometo nunca E tem